E aí galera, tudo certo? Então, esse é o quadro onde eu trago pra vocês toda semana um filme, uma série e um álbum como indicação. E todo sábado a gente tem um vídeo assim aqui no canal. Então se você é novo, já se inscreve, já deixa o like pra receber as próximas indicações. Então vamos começar o vídeo de hoje. O filme de hoje e dessa semana chama Coherence e foi lançado em 2013. Ele não está disponível nas plataformas Netflix, Globoplay, essas plataformas de streaming. Mas eu vou tentar deixar aqui na descrição o link pra vocês assistirem o filme, porque vale muito a pena. O gênero dele é ficção científica e suspense. E eu achei ele, assim, a mesma pegada de Donnie Darko. Porque, apesar de ser um roteiro simples, é um pouco complexo de entender. Antes de falar o roteiro, eu queria falar algumas curiosidades pra vocês sobre esse filme. Apesar de ter sido filmado em cinco noites e a maioria das falas terem sido improvisadas na hora da gravação, ele venceu dois prêmios de melhor roteiro. E o custo de produção dele foi muito baixo. E ele arrecadou o dobro do custo de produção. E o roteiro, a sinopse, né, é mais ou menos assim. Tem oito pessoas, oito amigos em um jantar, né. E eles começam a discutir sobre a passagem de um cometa. E eles começam a discutir sobre as conspirações que tem em torno desse cometa. Que as pessoas mudam de comportamento quando ele passa. Que ele pode causar alguns problemas terríveis e tudo mais, né. E bem na hora que eles estão discutindo sobre esse cometa, as luzes se apagam e começam a acontecer fenômenos estranhos com eles. E eu não posso contar mais daqui porque senão perde todo o mistério do filme, né. E é muito legal você acompanhar eles assim, na descoberta do que realmente está acontecendo. Por que eu achei um pouco parecido com Donnie Darko? Porque às vezes, na primeira vez que você assiste, você não consegue entender assim o filme completamente. Mas depois que você vai se inteirando sobre... Como que eu posso dizer? Sobre os fatos científicos desse filme, você vai conseguindo entender melhor. E é muito importante você prestar atenção nos detalhes. Porque eles vão dizer o que realmente está acontecendo. Mas é um suspense, assim, uma ficção científica muito legal de assistir. Então, como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá assistir, já que não está disponível nas plataformas digitais. Inclusive, esse é um dos meus filmes favoritos, de todos os tempos. Bom, mas então vamos pra série da semana. A série que eu escolhi pra essa semana chama Love Dad Plus Robots. E foi lançada no ano passado, 2019. Por ter sido lançada recentemente, ela só tem uma temporada. Mas eu posso te dizer que ela é um Black Mirror... Black Mirror, né? Animado. Por quê? Porque ela consegue misturar ficção científica, fantasia e terror... É... na mesma série. E também porque cada episódio é uma história, ou seja, é uma ontologia. Além disso, há mais um diferencial nessa série. Que é o fato dela ser uma animação. Só que não é uma animação pra crianças, obviamente. E, assim, vale muito a pena, gente. Se você gosta de Black Mirror, você vai gostar dessa série. Apesar de ser uma animação. Dá pra assistir rapidinho. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar por um episódio, pelo menos. Nessa série tem histórias sobre caçadores de lobisomem soldados, caçadores de recompensa de ciborgue e aranhas alienígenas. Então é assim. É bem... como que eu posso dizer? É bem ficção científica mesmo. Mas vale muito a pena. Eu gostaria de destacar os episódios que eu gostei. Que, por exemplo... O Zima Blue... É, esse é o nome do episódio. Zima Blue é um episódio muito legal. E que a maioria das pessoas gostam, né? Todo mundo que assistiu a série, assim, e discutiu sobre ela, fala sobre esse episódio. Porque tem... passa uma lição muito grande. Mas... Eu gostaria que vocês assistissem... Pra eu não ficar falando muito, assim, pra estragar também. Mas, então... Vamos pro álbum dessa semana. O álbum dessa semana que eu escolhi é do Black Eyed Pears. Desculpa se eu tô falando errado, mas é que eu acostumei a falar assim. Depois vocês me corrigem aí nos comentários, né? E chama Translation. Ele foi lançado esse ano. E foi uma proposta diferente do Will I Am que ele quis trazer pra esse álbum, né? Porque esse grupo geralmente tá ligado à música eletrônica e música pop, né? Mas dessa vez, como o reggaeton tá em alta, então eles resolveram usar essa vertente de música pra poder fazer esse novo álbum. E pra garantir o sucesso desse álbum, é claro que eles chamaram muitas participações especiais. E aqui eu posso citar o J Balvin, a Shakira, o French Montana, a Becky G, o Tyga, o Ozuna, o Maluma, o Nicky Jam. Então, assim, ele chamou muita gente que já é desse gênero musical, né? E eu acho que vocês já conhecem uma música desse álbum porque fez bastante sucesso. Chama Ritmo e usou o sample de uma música que chama Ritmo of the Night. This is the rhythm of the night. The night. Oh, yeah. Então, por ter usado esse sample e ter feito uma parceria com o J Balvin, então ele já garantiu o sucesso dessa música. Acho que tem mais de 500 milhões de streams só no Spotify. Mas desse álbum eu queria destacar mais duas músicas também que eu acho muito, assim, que eu tô viciado, na verdade, né? Que eu ouço todo dia. Que é o featuring com a Shakira, que chama Girl Like Me. E o featuring com o Maluma, que chama Feel the Beat. Essas três músicas são as melhores do álbum. Mas vocês podem ouvir ele inteiro, que vale a pena. É um álbum, assim, que não vai te deixar parado. É um álbum mais animado mesmo. E bem latino também. Essa semana, nós também temos uma indicação bônus. Isso mesmo. E é um aplicativo que chama TV Time. O que esse aplicativo faz? Esse aplicativo permite que você marque os filmes e as séries que você já assistiu por episódio. E também tem como você discutir cada episódio de uma série com várias pessoas ao redor do mundo. Então é muito interessante pra você que assiste uma série e não tem com quem conversar sobre ela, né? O que mais dá pra saber? Então, você vai marcando as séries e os filmes, né? E esse aplicativo também vai te mostrar uma estatística. Quantos episódios você assiste por semana? Quanto tempo você gasta assistindo séries e filmes? O que seus amigos estão assistindo? Tem como você adicionar os amigos lá? Assim, tem muita funcionalidade. Pra você que é um amante de filme e série, vale muito a pena. Não é uma propaganda paga, é uma indicação que veio de mim mesmo. E eu uso esse aplicativo. Então, se vocês quiserem, vocês podem baixar e me seguir lá no TV Time pra vocês saberem o que eu tô assistindo no momento. É... Thales Viana, meu nome tá lá também. Então, acho que as indicações dessa semana foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, comentar. E assistir os outros vídeos dessa série, que eu vou deixar aqui do lado. É isso, não esquece, hein. Tchau.